A honestidade de um brasileiro humilde foi homenageada hoje em Brasília. Crachá de faxineiro, o mesmo emprego há 26 anos. Para quem ganha o salário mínimo e meio, era uma fortuna imensa. Mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto, Francisco devolveu na hora. 10 mil dólares, o equivalente a quase 30 mil reais em dinheiro vivo esquecidos por um turista suíço a caminho de Manaus. Francisco bem que merecia uma gorjetinha, mas como a recompensa não veio, ele fez um único pedido ao pessoal do aeroporto. Queria vir ao Palácio do Planalto conhecer o presidente. Foto com o presidente, autógrafo no uniforme e uns bons dedos de prosa. Tens os brasileiros que fariam o que você faz? Tens. Tens bons que fazem. Mas e os seus amigos que fizeram pra você comprar um carro? Isso é o lado do desonesto, né? Não, não é desonesto, não. Não é, mas eu acho que... Eu acho que o cara achou o dinheiro, não tem dó. É a primeira palavra, por favor. Foi o lado da vida. A CIDADE NO BRASIL